Pessoal, vamos falar sobre o caso aqui das enfermeiras na Alemanha, um programa para levar enfermeiros brasileiros, enfermeiros e enfermeiras brasileiros, para trabalhar na Alemanha. Olha que coisa legal, essa notícia foi sugerida por Latino e várias outras pessoas, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Antes de qualquer coisa, olha a atualização aqui, hoje dia 2 do 9, devido a grande procura, a agência já encerrou o recebimento de candidaturas, é meu amigo, não está fácil não depois desse negócio do piso, enfim, a gente criticou a área de enfermagem por conta da questão do piso, porque realmente do ponto de vista da economia não faz sentido nenhum, não é assim que se aumenta salários em qualquer área, não é só na enfermagem, não em qualquer área, você aumentar por decreto, você sempre vai levar a distorções no mercado, a problemas, a perda de oportunidades, não tem jeito, o salário mínimo de todo mundo é sempre zero, porque o salário do desempregado é zero, então é aquele negócio, aumentar o piso só levou a um monte de enfermeiros ser demitidos por aí, vai piorar a situação, porque como eu falei, vai incentivar mais gente a estudar a enfermagem, porque agora o salário é bacana, tem um salário grandão lá na frente, um monte de gente fazendo enfermagem, um monte de gente procurando emprego na enfermagem, vai acabar igual várias áreas que tem por aí, aquelas áreas em que tem profissões que até ganham bem, as pessoas ganham bem, mas para conseguir o emprego, meu amigo, você corre um risco enorme de estudar um tempão, se esforçar um tempão e não conseguir trabalhar naquela área de atuação sua, né? Mas essa notícia aqui é uma notícia boa, o pessoal do COFEM fez um acordo com a agência de emprego alemã, eu não vou me arriscar a ler isso daqui não, mas Bundesargentur für Arbeit, ou seja, agência alemã para o emprego, um tratado de cooperação, vocês sabem, é um fato, tá? A enfermagem é uma das áreas que você tem muita falta de gente, tanto na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, esses países todos estão procurando gente nessa área, porque realmente é uma carreira que lá num país de primeiro mundo não desperta tanto interesse nas pessoas de fazer, então eles têm uma falta crônica de enfermeiros por lá. É muito mais fácil para a pessoa que se interessa pela área médica lá fazer medicina de uma vez, ao contrário, aqui no Brasil é praticamente impossível você fazer medicina, até consegue, mas é muito difícil você passar nos cursos aqui, né? Então, a procura é muito grande para poucas vagas, lá eles não têm esse problema, todo mundo pode fazer medicina lá, em compensação você tem falta de enfermeiros. E o que acontece nesse caso? Abriu então essa possibilidade da pessoa sair aqui do Brasil e trabalhar na Alemanha como enfermeiro. Em tese, o acordo ia até dia 21 de setembro, as pessoas quisessem se inscrever, mas como já está atualizado aqui, já acabou as vagas, porque devem ter sido inundados com um monte de currículo. Para você ter uma ideia, o salário era de 2.600 euros por mês no período de teste, que você iria para lá, para a Alemanha, iria fazer ao mesmo tempo um curso de alemão, e iria trabalhar como auxiliar de enfermagem no primeiro momento, enquanto você está aprendendo a língua, né? Evidentemente, a pessoa, sem saber a língua corretamente, não teria como ajudar muito. E depois disso, após o reconhecimento do diploma na Alemanha, o salário inicial de 2.800 euros. 2.800 euros dá mais de 10 mil reais, dá quase 15 mil reais aqui no Brasil, né? Mas olha só, tem que lembrar também o seguinte, você fica achando que isso daí você vai ganhar 15 mil reais, assim, mas lá tudo é mais caro também, tá? O lugar que você vai morar lá vai ser mais caro, os impostos são mais caros, tudo lá é mais caro, no final das contas, qualquer compra que você faz é mais caro. Mas ainda assim, é um bom salário, ainda mais para quem tiver sem perspectiva aqui no Brasil. O que eu imagino que aconteceu aqui, justamente, é que juntou as duas coisas, a história do piso salarial. Um monte de gente sendo demitida, essa oportunidade de trabalhar na Alemanha, Ah, meu amigo, foi um monte de gente para lá, tentou. Enfim, eles vão fazer um recrutamento aqui, vão fazer uma filtragem, e um primeiro processo vai escolher 45 enfermeiras e enfermeiros para os hospitais de Dusseldorf, Hamburgo, Munique e Bed-Abling. Então, é isso daí. Ou seja, isso aqui é uma coisa bacana. Isso é algo que realmente ajuda a melhorar o salário dos enfermeiros, entendeu? Um bom enfermeiro, ir para o exterior é uma coisa excelente. É lógico, aprender alemão não é fácil, tá? Alemão é uma língua muito chatinha de aprender. Mas é aquele negócio, né? Você não precisa falar também 100%. Às vezes a pessoa tem essa impressão de que precisa falar 100% a língua, saber, não pode errar, conjugação e coisa e tal. Para você trabalhar numa área como saúde, se você souber os termos direitinho, souber entender o que está acontecendo ali, e uma coisa que acontece com muita frequência é você estar no lugar, viver ali naquela região, você acaba aprendendo a língua muito mais fácil do que a distância. Enfim, isso aqui sim é uma coisa que do ponto de vista econômico faz sentido. Só que, como a gente viu, devido a outra besteira lá do caso do piso da enfermagem, vai acabar ficando para muito poucos, muito pouca gente mesmo que vai acabar tendo sucesso nesse tipo de empreitada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.